Sejam muito bem vindos a mais uma série no canal dos seus comandos Eu sou o Vitor e o que é isto, malucos? Prince of Persia, The Sands of Time Pois é, malucos O site que o The Old Games está a vender o jogo Ele funciona bem no PC Não correm 16x9 As pessoas precisam de um patch, não sei quem Para pôr o jogo com 16x9 Mas o jogo foi feito para jogar por 4x3 Porque não jogar como ele foi feito para ser jogado E não estar aqui a esticar a resolução Sem mais demoras, vamos começar esta série no canal É um jogo que eu nunca passei Eu cheguei a jogar os 3 primeiros Mas só minutos Cada um, muitos poucos minutos Por isso, isto é basicamente o que saiu antes Ainda dos famosos Assassin's Creed E etc, também pelas mãos do Ubisoft Por isso, vamos ver como é que o jogo era, malucos O jogo na altura de PS2 E depois penso que saiu para a Xbox também Ok, vamos lá, entrar aqui dentro Vou controlar o Prince Ok, olha, good, good Aqui está a falar o nosso prisma O jogo é um oceano em um estorço E você pode perguntar quem eu sou e por que eu digo isso Sente-se e eu lhe diria uma história como nenhum que você nunca ouviu Não, não, primeiro Eu sou o sonho de Shahraman Um poderoso reino de Persia No nosso caminho para Azhar Com uma pequena companhia de homens Que passamos na Índia Cortamos o FPS e sigamos 80-80, mf O que é isto? Houve uma espécie de invasão porque eu estou aqui cimando Exatamente O que é isso? Exatamente O que é isso? O que é isso? Apenas não tem legendas, maluco Apenas não tem legendas, maluco Vê como ele encontra Ah, como um sonho de guerreiro Como um chão de guerreiro Apenas não tem uma pedra em cima, Prince Jesus Jesus Ah bom, só nas catecines é que o jogo mostra os FPS que diz 80-80 por algum motivo Do que é isso? Do que é isso? O que é isso? Ah, claro, claro Depois algo está a aparecer Ele está a contar a história como se algo que já tivesse acontecido no passado Que tem imensa piada Pois as vossas podiam estar um bocadinho mais altas Porque visto que não tem legendas é um bocado complicado Mas está-se bem Pelos vistos tu e pois és muito ingénuo ainda e queres Uuuuuh Shit Tu queres lutar e mostrar a tua honra ao teu pai e o teu poder Ok, ok, príncipe, ok, maluco Salta Exatamente Como vocês podem ver a própria gameplay Faz lembrar e muito Os Os Assassin's Creed Mas para mim é praticamente tudo novo Eu se joguei Eu se joguei foi minutos por isso Não sei mesmo É isso que está bugadito Mas ficou mais engraçado maluco Já que isto usar com o rato, o rato tem muito pouca sensibilidade por acaso Porque Ya, exatamente Isto é feito para jogar com comando Obviamente Porque as vezes era um comando Ei, curte, câmera lenta, curte Passou por trás do tecido Exatamente First person camera Uh Depois para a primeira pessoa, curte Hahaha Isto deve ser para observarmos os cenários e principalmente os puzzles Pois é, pois é, malucho Deixa-me aumentar aqui a sensibilidade um bocadinho da camera pessoal Se calhar Para não estar tão perra O mouse speed, exatamente Por assim, 60 Aqui, exatamente Agora podemos virar a camera no jogo com mais facilidade Se bem que a camera é meio block das costas da nossa personagem Nem sempre deixa que a gente Vire a camera Olham, curtam, curtam Combate Atão, maluco Oh shit Atão, atão Sword attack left click Ok Right click para defender Barra de espaços para nos desviarmos Olha, curte Salta para cima do gajo com a espada Agora volta cá, volta cá Olha, olha, olha Mount Magnet Já morreu certo Já foste Oh hahaha Finish him Ok Іndelā Left Click to Strike Já não precise, agora é só correr, certo? Tem halo Ah ok É só correr contra a escada Que ele abra Que ele Agarra-se a ele Olha tu, todo inimigo aqui Olha eu cesso mui rápido Malu, viram a camara pessoal, a passar-se completamente? Oh my fucking god O que é que a camara se passa neste jogo? Se calhar é a pessoa na versão de PC Que lá é um bocão dos gays na PS2 Que não tinha este tipo de Problemas de camara. Oh meu Deus, mas são tão lentes Maluco Calma lá então Ah, CIA Para guardar, podemos guardar a espada com CIA Ah que giro, bom pormenor A gente guarda a espada, e que de quaco há pelos vistos Temos uma, uuuuh, curde Uma visão cinemática É muito fixe, portanto que não é muito fixe Temos uma visão assim, cinemática das geras mas Vá lá, tentar não mexer muito rato Porque se o meu acho muito, passa-se Sim Que o seu rei poderia dizer a eles, como Cosro disse a Rustam Você é o noblest dos meus guerreiros Pois estão se querem ter a glória né Eu sabia que isto não seria o meu caminho Eu ganharia a graça do meu pai Não por matá-lo Mas por ser o primeiro Para encontrar o tesouro de Maharaja E os heróis Ah, já percebi, tu vais querer encontrar Boa, ok, vamos beber água aqui Ah, dá para beber, não dá, estou direito Ah, temos de ter perdido vida Queremos partir isto então O nosso Exatamente Aí que a desfechinha em mil pedacinhos Com uma espadada, esta é a melhor espada de sempre Acho que vamos por isso encontrar um tesouro qualquer Para fazer o nosso pai orgulhoso O nosso pai que é o rei O rei da Pérsia Ah, ok, temos de cheira Temos bem inimigos cá em baixo É lá, estão-me a intimidar a jogar escuro Estou à minha espera Ok Ah, às vezes há vontade de jogar estes jogos mais velhos Pessoal, se esqueçam lá isso São clássicos, clássicos que na altura foram Jogos com notas espetaculares, meu Vamos para ali E agora Yeah Vou morrer, não vou Oh shit Morri Oh vida Espera, espera, espera That's not how it happened Where was I? Sempre que ele falo isso Ele está a contar a historia Alguém, estão-me a ver Não, não, espera aí Não foi sequer que aconteceram as coisas Claro que não, se ele tivesse morrido Não estava a contar a historia, né? Wait, 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 wait That's not how it happened Duvida nele, está-me fantástico Vamos tentar chegar ao outro lado Senão estamos lá para baixo Se não é que baixamos, tem que ir lá para baixo para o luteiro Pois, porque aqui não temos nada Não dá para abrir a porta Não, não, só depois partimos os barris Teremos ter que descer sem fazer aquele salto ridiculamente alto Exatamente 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 Não é assim tão alto Olha, olha, olha What the fuck, Prince Olha, curto Olha, olha a câmera Olha, olha a câmera Olha, olha E a câmera não me curto nada, pessoal A câmera está toda espástica Espástica Oh, tu queres, mas não queres nada Ih, caralho Isto é que é corrida? Oh, maluco Vais pensar, vais pensar Oh, shit Ah, eu acho que tenho que tirar a sensibilidade do rato, talvez Pode ser isso que está a fazer a câmera ficar meio bugada Olha, isto já foi Oh, shit Estou a ser para a câmera cinemática Hey, a câmera cinemática E aí Alí Agora é que falam todos Yeah, poraway só E até agora, depois dos combates sozinhos, ninguém precisa agarrar em nada, malucos E se vocês roubem às vezes aquele som KUNK, é a minha secretária, por algum motivo faz sempre esse barulho quando eu estou a jogar os jogos, que é uma otária, mas por assim se queríamos reduzir ainda mais esse ligado do rato, pode ser que ela já não dê aqueles breaks e aqueles espasmos que lhe deram quando estamos em combate, se bem que eu não me lembro, juro que tinha mesmo problemas de câmara nas consolas, não me lembro mesmo, até porque a câmara assim vira sozinha, estão a ver, não sei o que estou a virar, só estou a correr. Não é para cima o príncipe, não, 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 em frente, exatamente, sim ele é príncipe da Pérsia, mas chama-lhe príncipe, ou se não sai mas ele canta também, ui smooth, viram a transição da parede para a escada, smooth, ok e aqui, aha, to restore strength, exatamente, uuuh, bebemos aguinha para resistar a hora vir, exatamente, ok, ótimo, olha mais 3 inimigos aqui, vamos ver se a câmara vai morrer, ou seja, uuuh, gente, ok... é para nos mostrar o caminho aquilo, de certeza, yaa, yaa, yaa! Aiya among the fuckerrk! Não, não, é mesmo o problema da câmara, esquece-lá isso, a câmara fica toda crazy, mh... nãoape cinco team, ah... nos combates. Combater assim de longe não é nada fácil Oh, ganho de defesa, ganho de olhos, viram? Ando, 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 bloco Isso, isso E lá, meu cameraman está todo bêbado Ok, já foi-te Yeah, motherfuckers Vamos embora Curto, aqui está Ok, temos que ir para Para aquele buraco que foi feito pela Digo eu, uma balista talvez Mas parecia uma balista Vamos lá Exatamente, agora temos que descer outra vez Por causa da máscara Olha a estátua, neste caso, não é uma máscara Yeah, e temos que entrar Curtam, a parede está farta de levar grandes balazes E só esta parte da parede é que É que a lua eu Está mais velha, sabem como é que é o castelo Anda lá, príncipe Anda, anda Por isso que os inimigos atacaram Na verdade nós somos assassinos Eles não nos iam atacar Só querem paz Até faz na verdade o combate Dos jogos Arkham, do Batman, malucos De certa forma Só não temos alguns contra-ataques Como também não temos contra-ataques Do Assassin's Creed, por acaso Não temos aqui Oh, maluco Eu até lutar contra vocês e contra a camera Ao mesmo tempo eu consigo ganhar dos combates Vocês devem ser crazies Não, não, não Espero que isto não me traga problemas mais para a frente Em combates mais difíceis, estão a ver? Ou em áreas mais complicadas a camera não começar a Uou, toda maluca E eu sem saber o que fazer, né? Vamos lá Olha a água aqui Ou a água em boas sítios, curte Ha, ha, curte Malucos, episódios vão ter Por volta da meia horinha Meia horinha por episódio Que é por também não estamos a fazer 10 mil episódios do mesmo jogo, né? Posso abrir isto? Não Certeza que é trepar Temos de trepar para algum lado Deixa-me ver Ah, first person Para ali para cima talvez Vê ninguém aí Será que eu posso subir isto? Ah, salta Ah, não, mas ele... Exatamente Não me parece, pessoal Não me parece Vê ninguém aí Deixa-me ver se eu consigo trepar isto com o right mouse button Isto é o mesmo feito de jogar com analógicos Esquece Não Estou a jogar isto com comando E não é nada fácil Ah, é espaço É, é espaço Mas encosta até ele Exatamente Muito fixe, muito fixe, pessoal Agora vamos fazer o que? Vai estar lá para trás? Oh, mas vai que ele Oh, shit Oh, agarra-te? Exatamente, maluco E agora vai estar lá para aquela ali em baixo Como é que tu vais lá? Se tu não chegares lá nunca na vida, maluco Como é que foda-se? What? Já agora tive uma... A percepção de que aquilo estava muito mais longe Mas não Ah, sim, sim, sim Como é que eu estou a susto? Ah, a partir daqui Vamos gravar Então Eu vou começar a história daqui a próxima vez Adoro a maneira como isto parece-me que é ele A contar uma história das... Des Mil e Manoites É muito fixe, só Come on E assim ele vai continuar a contar a estar a partir daqui Se morrermos Ou se fomos embora neste caso Vamos lá, para ali E agora Space Oh, come on Estes jogos são muito fixe Eu não sei como é que eu não joguei na altura isto até ao fim Mas são muito fixe Ah, oh Não, não, para cima, para cima, para isso Ah, ok, tem que ser assim Não Ai, as controles Isto é claramente Isto é claramente Isto... Claramente não é feito para se jogar de... Ai que susto Hahaha Viago até me assustei meu Isto não é feito para a gente jogar de... Daí que lado Esqueçam lá Isto não é, ok? Não parece as keys e não sei que é Mas não ajuda minimamente a história aqui A história? O combate Também não é o combate que és dizer Vitor, para nós nós estamos a jogar só Dizes merda Não, ajuda os controles Quando queremos jogar A Dagger of Time que está assim tão perto e ninguém a descobriu até agora Ai nós é que estamos a invadir Ai nós é que estamos a invadir Afinal Ai como é que começas a ter calma antes de falar Vitor Senão não vais dizer nada de incondições Não consegues Jogar a história por causa dos controles niye nada de incondiciones Não consegues é jogar o jogo Isso é que é complicado Está trancado pessoal Como é que eu vou entrar ali dentro Oh shiit Cheira-me a puzzle Cheira-me a puzzle Cheira-me a puzzle Oh shiiiit Avoide spikey towels Sim, convém, não é? Digo eu, convém não morrermos horrívelmente Já está, muito bom, e agora é para só cair? Parece que sim, já só cair Vem para água? Não queres ver água? Ok, tudo bem então Consigo correr? Ah, curte! Sais correr, consegues, amanhã, posso me agarrar isto? Ai, para cima Não, não consigo, que engraçado Que é engraçado Olha, mas como até que me vou agarrar agora para subir então, maluco Ai, tu queres que me agarra Vamos lá a ver Há estátuas? Não, olha Olha, curte E onde é que eu sei meter os pés aquilo? Ah, meu Deus E esta água está a sair de onde? E com que motivo? Já é por cima de certeza Temos que ir agarrados a alguma cena aqui Tipo aqui? Não Oh my fucking god Não sei para onde Oh Tem aqui um caminho secreto Espera ai Espera ai, motherfuckers Não, 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 tu vai chover E vais saltar para trás Ai, o que é O que é que está ali? Não deixa É para ali, é ser assim Exatamente E agarras-te? Exatamente, perfeito É um gajo tem que estar atento aqui Que só não consegue fazer as desposas depois de sair do sitio É só ir por cima aqui Espera que os controles da câmara com o rato sejam tão fraquinhos, já vem Olha, curta estas armadilhas mais mortíferas de sempre Rápidas como tudo Calma Abra aqui Não, não era Vitor Era atras... What? Como é que eu morri? What? I jumped over the broken bridge I took a running jump and cleared it Let me begin again Ah, isso não era uma broken bridge Mas... Mas... Eh, brigadomem de fazer um checkpoint lá atrás há 20 minutos Motherfucker Não sei como é que eu caí ali e morri Uma cara que nem era muito grande Tinha era aqui pelo lado oposto, fiz mal esta cena Olha, 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 olha a Vitor a brincar A Vitor a brincar, olha por... Ai Deus Espera aí, olha lá Anda, príncipe Por cima, maluco Por cima, opa Mas, ai, nós vamos desbloquear mais a frente Desbloquearmos uma cena que é a Stands of Time Que fazia com que quando morrêssemos Pudéssemos voltar um tempo atrás Para alterar as nossas últimas ações O que é muito a vispa Não termos que recomeçar no checkpoint há 25 minutos lá atrás, né? Como bem É aqui Anda Olha para trás Exatamente Se eu caísse morrer outra vez Não sei como Porque aparecem mariquinhas Eu só consigo ir um bocadinho de uma altura sem morrer Mas está-se bem Espero que isto faça checkpoints Sabem que estes jogos antigos e os checkpoints Não é assim uma coisa que lhes assiste Sabe que eu consigo chegar ali? Oh, 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 oh Já ia saltar, olha aí Ia saltar para a minha morte, malucos Olha, brinca Brinca, brinca Olha, brinca Ai, 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 ai Não saltas? Não, não, não salta Não salta, não salta para trás Perem aí Perem aí Oh, my fucking god Temos que seguir o caminho que parece que conseguimos ir Cusar, neste caso Ai, não posso ir aqui Ai, cai completamente, meu What the fuck What the fuck Posso ir por cima? Mas eu nem posso ir por baixo Não posso ir por lá nenhum Estás a ligar comigo? Salta para lá Oh, meu Deus Eu nem quero arriscar, né? Estar a fazer as neiras Para depois ir lá na boca, né? Tipo, vocês não tão bem a ver a cena É que se eu morro Eu não quero ter que recomeçar lá atrás de tudo, né? É que o jogo nem me deixa ir, curte Já, já Dá com a espada para trás, meu É mesmo essa a solução É mesmo essa a tua solução Sabe que consigo subir lá para cima agora? Ah! Não Curte É isso? E tu seras provavelmente o pior jogador de Prince of Pestia Que o mundo já viu, viu? Tu pensas que os jogos são todos mais fáceis como são hoje em dia Pois enquanto tens uma parte Em que tens de pensar um bocadinho Bananas E eu não sei mais se faço isto Boa vez e agora? Não é para cima Não é para baixo Tipo, se eu não achar que eu morro Ah! Ele agarra-se aqui Como é que eu ia adivinhar? Viste que tem outra cor Não brinques comigo, jogo Isto dá um risco, mesmo Ó que caralho Está toda a loir, meu curte Ai, Jesus Ainda bem que é mesmo certinho E só certas partes é que vão lá abaixo Olha, 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 olha Não, não Que som é este? O jogo é uma parte do tempo sem ser em combate Está sem música E agora está dando sozinho tipo Um, 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 um Que é isso É o que nós temos que apanhar Para baixo, Fitor Para baixo, para baixo Exatamente Exatamente Desce Agora desce, Fitor Sim Porque não me parece que vás Exatamente Que vás conseguir dar um saldo Do meu motherfucker Dali para o outro, né? Ah, dá para subir isto? Ah, dá Ui, curte, estamos a chegar ao nosso objetivo, malucos Digo eu Ah, então Sabe os jogos que eram fixos chegar ao PC Mas que nunca vão chegar, obviamente Porque são da Sony Apenas Ah, muitos jogos A maior parte de jogos da Sony É fixos chegar ao PC, né? Mas estou a falar especifico do Do fucking Dos God of Lords Meu, isso é que era Isso é que era Sem tentar Ai, 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 ai Sem tentar A ligar emuladores E não sei o que Ah, pá, era fixe eu conseguir agarrar-me isto também Era, era muito fixe, pessoal O que vocês acham? Eu acho que era muito fixe Olha, aqui Este tem desenhos diferentes Tem um padrão diferente Mas não Também não deixa Ah, ok Até o que é que vocês querem que eu faça Motherfuckers Isto é um gajo Está sempre parado Aqui A ver o que é que pode fazer Tu sobes aqui Partes isso com a espada Porque és altamente Paras de ser nabo E sobes a correr Que era o que ias ter feito à primeira, Victor Não era das contretas Mas está-se bem Ah, era só ir por aqui E eu tentei fazer o salto Em vez de fazer o AI O All Run Yeah Isto de jogar de teclado Vai ser um desafio Isto de jogar de teclado Vai ser um fucking desafio Sou eu contra o jogo Contra os controles Ah, e contra a câmara Também sim Porque não se esqueçam que o cameraman Está completamente bêbado Quando nós estamos em combate Oh meu Deus Mais perspectiva fixa com teclado Oh meu Deus Ah, peraí, peraí, peraí What? Press special button To run up the wall And press Ah, ok Foda-se Corre, salta Salta Oh my fucking balls Como é que é suposto eu fazer isto? Agora salta Oh, eu consigo fazer isto Oh, anda Ana 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 maluco Sabem como é que era, pessoal? Oh meu Deus Sabem como é que era, malucos? Tive que ir à netbeard Porque isto não explica Vocês têm não só que fazer space Mas, por exemplo, se querem saltar para a esquerda Têm que fazer A e space Depois D e space Depois A e space Apontar para o lado que vocês querem saltar Não é só fazer space para fazer o wall jump, malucos Se eu não faço um FAQ agora, um fórum Que tem lá perguntas E eu não sabia como passar isto Oh my fucking god, meu Finalmente Das hands of time Olha, 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 curto Pois, eu ia morrer A própria adaga salvou-nos Ai, salve Ai, salve Ai, salve Sim, porque a cabra não quer virar para a frente A cabra não quer virar para a frente, curto Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Olha, picos por todo lado Ai, só armadilhas, olha, curto Ah, ah, ah Ai, ai Curto, curto, curto Ok, ok, vamos embora Para trás, para trás E, exatamente Este cheiro é que não vai ser fácil Espera ai, calma, calma E, exatamente Ok, esquerda Ok, para cima, para cima A camera podia ser muito melhor E está muito melhor posicionada Mas tudo bem Ok Ah, ha, ha Que decine Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Esse pessoal quer um souvenir, curto Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Ah, ah Ah, ah Parece-me que este feiticeiro Ah 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 Por que ele está a morrer? Ah 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 Não sei se é aquele criador, esse cara não está de tempo atrás, é lá para se curar E temos alguém que foi capturada, eu não sei quem ela é mas foi capturada O dia em que chegávamos em Azad, como os sultans honrados Meu amigo, sua visita traz alegria e honra Vai nos trair o gajo malucos Se só que você me dê tempo para preparar um papo de bem-vindo As glórias de Azad são famosas ao longo do mundo E o melhor que ainda vem Eu lhe dou a santa do tempo Você deve melhorar a daga? Ou é isto? Faça a mesma ideia Ok, eu vou querer partir a Hourglass Para ver a... Oh meu Deus Um jovem princípio Diferente ao seu pai Do que toda a renda da Índia Talvez ele vai aplicar Ah, eles querem que eu vá lá abrir aquilo Curtam, querem que eu vá abrir aquilo Quem é ela, malucos? E ela não quer que a gente abra isto Ela sabe que não podemos, se calhar Não! 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 Oh shit, já abrimos É uma maldição É uma maldição, pois Foi o... O Mago que se destruiu É isso, é isso É isso, é isso Luta contra a areia com a espada Oh my fucking god, o que é isto? É isso, é isso Eu posso não fazer o que você fez Mas não o vais fazer, não tá? Ok, ficámos com a Havaga E libertámos a Shed of Time Boa bosta, Victor, boa bosta Não tens de defender as pessoas, curte Oh my fucking god Ah, 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 ah Mas não vai ser agora o combate Vai ser no próximo episódio, malucos Pois é, pois é Não se esqueçam de deixar aquele like, motherfucker E digam se querem que eu traga assim mais alguns jogos Antiguinhos, mais retro Como este, por exemplo O da PS2, o Prince of PS Da Shands of Time Eu sou o Victor, são os seus comandos Obrigado por estarem aqui Obrigado pelo vosso tempo, malucos E eu vejo-vos em breve em mais episódios Adeus!